Rapaziada, é o seguinte, eu e a Natália viemos resolver algumas coisas aqui perto da casa do Rinaldinho E amor, você sabe que eu já até vim aqui, mas eu só fui em alguns cômodos, sabia? Você não foi na casa inteira? Não, não fui na casa inteira, eu vim gravar só uns videozinhos e alguns cômodos e aí a gente já teve que sair Ou seja, eu ainda não conheço A nova casa de gravação do Rinaldinho É, meu bem, parece bem grande, né? Pois é, a nova Elo House, né? Eu tô pensando em fazer o seguinte Eu já cheguei aqui, essa pra quem não sabe é a nova Elo House, a casa do Rinaldinho nova de gravação Eu vou tentar entrar lá sem ninguém me ver Vou tentar conhecer a casa, conhecer alguns lugares que eu ainda não conheci Só que sem ninguém me ver Ah, meu bem, eu acho que eu não vou fazer isso com você não, tá? Você não vai fazer isso comigo? É, eu não Você vai me deixar isso sozinho? Eu tô achando que eu vou embora, meu bem, eu não quero entrar assim sem ninguém me ver Tá, 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 faz o seguinte Vai indo pra casa então, eu vou tentar entrar na casa do Rinaldinho Vou ver como funciona lá Se ele me ver, meu plano deu errado, entendeu? Mas agora se ele não me ver, eu saio depois e te encontro lá em casa Tá, pode ser Então fechou Beijo, meu bem Boa sorte Já tô aqui agora, na garagem da casa do Rinaldinho Ó, ali é uma entrada E aqui é a entrada da garagem Pelo que eu tô vendo por aqui, já tem gente ali no fundo, ó Ou seja, se eu entrar aqui eles vão me ver Até porque eu tô escutando vozes aqui também Tem esse lugar aqui que a gente consegue entrar por baixo Eu acho que pode ser uma boa ideia Tá chuviscando um pouco, mas nada que o Magoinha não deu mais refrescado Mano, eu já vi isso aqui, tá? É bizarro esse lugar Não faço ideia do que tem aqui dentro Mas eu não quero nem olhar isso agora Eu vou aproveitar que eu entrei aqui por fora É por ali que eu poderia entrar na casa Mas eu vou dar uma olhadinha nas coisas que tem aqui Uou Aqui também eu já tinha entrado Mas eu não vi muito detalhes Porque aqui eu tava procurando, era o Spike Então eu acho que agora eu vou ter um pouco mais de liberdade Pra entender o que é isso aqui Mas dá pra ver, mano, que tem várias ferramentas aqui Olha isso Isso é basicamente uma oficina, né? Olha, eles tão montando alguma coisa aqui, inclusive Deve ser pra algum vídeo que eles vão gravar Ou seja Tô dando spoiler pra todo mundo, mano Vocês que estão assistindo o vídeo aqui, ó Provavelmente vocês tão vendo as coisas que vão ser usadas Em vídeos futuros do canal da Naldinho, tá ligado? Mas enfim, saindo daqui Eu espero que ninguém esteja me ouvindo A gente consegue acessar essa outra área aqui, ó Olha isso, mano Aqui fica simplesmente alguns itens de gravação que o Naldinho usa Na verdade todos nós usamos, né? Porque, por exemplo Tem vários lançadores de água aqui, por exemplo Tem alguns macarrões ali também Muita bola Olha essa de futebol, mano Será que eu consigo bater uma embaixadinha? Enfim, deixa eu guardar isso antes que eles saibam que eu tô aqui Deixa eu dar uma olhada Tem pra lá também, mano Será que eu vou pra lá agora? Eu acho melhor eu tentar entrar dentro da casa Sem que eles me vejam, né? Tá, vamos lá 3, 2, 1 Mano, tá chovendo muito Eu vou subir por aqui agora Subir por aqui Entrar aqui, deixa eu ver se tem alguém Não Beleza Ó, eu tô ouvindo vozes Alô, eles tão bem ali, ó Eu acho que eu consigo passar sem eles me verem Ó, tô atrás da árvore aqui, mano E eles tão sentados ali Eu vou fazer um barulho como se fosse um passarinho pra eles olharem pra lá Pra eu conseguir passar pro banheiro que tem aqui do lado Prim, prim, prim Ó lá, ó lá Olhar, olhar, olhar Beleza, beleza Caramba, achei que eles iam me ver Eu acho que eu nunca tinha entrado nesse banheiro na minha vida Olha isso Banheiro grande Tem outra parte ali Só que agora, mano, olha só Eles tão bem de frente pra cá Eu não sei se foi uma boa ideia ter entrado aqui Porque agora tem uma grande chance De eu ter que ficar aqui durante muito tempo Mas enfim Vamos esperar um pouco aqui Eu acho que eles tão almoçando Assim que acabou o almoço Eles devem sair dali E aí eu acho que Eu vou conseguir explorar o restante da casa Já passou muito tempo E eu não tô ouvindo mais voz de ninguém E realmente, ó Não tem ninguém mais ali na mesa Parece que não vê ninguém Na verdade, ó Tem uma pessoa sentada ali no sofá Mas ela tá mexendo no celular Então acho que não vai me ver aqui Eu vou passar pra cá, né Porque aqui, ó É a área da piscina Caramba, que piscina bonita, mano A minha intenção é realmente conhecer a casa, né Então é isso que eu tô fazendo Aqui tem uma varanda Que leva em dois quartos diferentes Será que eu consigo subir aqui E subir até lá na varanda, pera? Consegui subir E... Meu Deus, tem a unha ali Quase que ela me viu, mano Olha onde eu entrei, mano Aqui tem várias lanternas Várias coisas guardadas Igualzinho aquele outro lugar lá embaixo, mano Tá, aqui pelo visto a gente tem um banheiro Ah, eu tô ouvindo barulho Ah, tem alguém ali Mano É, eu vou ficar aqui atrás do banheiro Na verdade, atrás da porta, né Caramba Quase que me viram Mano, eu acho que agora eu vou acabar ficando preso dentro desse banheiro Porque eu tô ouvindo barulho Como se alguém estivesse bem aqui Rapaziada, eu acho que saíram daqui, mano Aqui deve ser o estúdio Tá escrito gravando, tá vendo? E olha Dá pra escutar a voz do Renaldo Ele tá aqui dentro, com certeza Mano, agora a sala aqui tá vazia Cadê as pessoas que estavam aqui, mano? Tá, a porta ali tá aberta Tem uma geladeira nova aqui, não sei porquê O que que tem aqui dentro, mano? Uou A dispensa Eu quero ver o estúdio do Renaldinho Pra isso eu vou ter que esperar ele acabar de gravar o vídeo que ele tá gravando Que eu não sei nem qual que é Ou seja Fechei a porta da dispensa E vou ficar aqui um tempinho esperando Porque aí na hora que o Renaldinho sair do estúdio For pra outro lugar Eu consigo entrar no estúdio E conferir no detalhe tudo que tem lá dentro Galera, é o seguinte Eu já cheguei em casa tem um tempão Já troquei de roupa Já tomei banho E o Brenner simplesmente não volta da casa do Renaldinho Eu não sei o que ele tá fazendo ainda Eu não sei se ele já foi descoberto Porque assim, tem realmente muito tempo que ele tá lá Mas eu decidi que eu vou fazer uma trollagem com o Brenner, entendeu? Eu mandei algumas mensagens pra ele Pra ele vir embora Mas ele falou que não vai vir Porque ele continua lá na casa do Renaldinho Sei lá, espionando Então eu pensei na trollagem perfeita Eu vou simplesmente ligar pro Brenner agora E vou falar que tem alguém invadindo aqui em casa Sei lá, que eu tô escutando alguns barulhos Eu tenho certeza que ele vai sair correndo de lá Galera, eu tô ligando pro Brenner aqui agora Vamos ver se ele vai me atender também, né? Se o nosso plano vai funcionar Ó, tá chamando, tá chamando Vou pôr no viva voz Oi Ele atendeu Oi, meu bem Onde você tá? Amor, eu não posso falar alto Eu tô dentro da dispensa aqui na casa do Renaldinho Como assim? Você tá dentro da dispensa? É, é porque Ele tá gravando dentro do estúdio Então eu tô esperando ele acabar pra eu entrar lá no estúdio Meu Deus do céu, meu bem Eu preciso falar com você agora Você tá escutando? Eu tô escutando Você vai demorar a voltar? Não sei, meu bem Por quê? O que que tá acontecendo? Eu preciso que você volte pra casa agora Eu tô escutando uns barulhos lá embaixo Eu acho que tem alguém aqui Volta pra casa Volta pra casa Eu só volto pra casa Eu não posso falar mais Amor, calma Desliguei Desliguei, gente Meu Deus do céu Galera, eu desliguei Eu vou me esconder aqui dentro de casa Sei lá, eu vou procurar algum lugar pra eu me esconder Talvez nesse quarto aqui, ó Ou nesse aqui, ó Esse aqui o Brenner custa vir Eu me escondei atrás, debaixo da cama E vou falar com ele que eu tô me escondendo de alguém que tava aqui dentro Entendeu? Só que na verdade Isso não vai passar de uma trollagem Rapaziada, eu tô tendo que voltar aqui pra casa, mano Tive que sair correndo lá da dispensa O Reinaldo não entendeu nada Ele acabou me vendo quando eu tava saindo da dispensa Mas não deu tempo nem de explicar pra ele o que que eu tava fazendo lá Eu tô voltando pra casa correndo Porque a Natália simplesmente disse que tem alguém entrando lá em casa Eu não entendi porquê E ela não conseguiu me explicar muito E acabou desligando o telefone, mano Então eu tô correndo aqui pra chegar em casa Pra eu ver o que que aconteceu, mano Se tá tudo bem e se realmente tinha alguém dentro de casa Ou se era coisa da cabeça dela Tô chegando aqui agora Vamos parar o carro Beleza Amor Amor Ué Ué, amor O que que você tá fazendo aqui na sala? Não Você tá brincando comigo Mamãe Não era pra você chegar agora Era mentira? Eu tava brincando com a Maurinha E eu não vi você chegar Não, mas deixa eu entender Eu tava simplesmente me escondendo do Reinaldo lá na casa dele Você sabe disso? Porque você tava lá comigo E aí do nada você mandou voltar pra casa à toa? Não, eu não tô sabendo de nada não Você tá sabendo sim Mano, eu não tô acreditando Isso tudo era uma trolagem E uma trolagem sem graça ainda Que não teve graça nenhuma Eu tô acreditando nisso, mano Eu perdi a única oportunidade De conseguir realmente invadir a casa do Reinaldinho Sem ele me ver, tá ligado? Porque essa foi a primeira vez Que eu entrei naquela casa daquele jeito Da última vez que eu tentei invadir a casa dele Foi lá na casa antiga de gravação, tá ligado? Enfim, mano Como não deu certo Se bem que eu não sei se não deu certo Ou se deu certo, né? Eu posso até tentar fazer isso de novo, tá? Deixa aí nos comentários Se vocês querem que eu tente entrar lá de novo Só que agora Consegui às vezes até passar a noite Lá na casa dele Sem ele perceber É Eu vou tentar fazer isso Com certeza E aí E aí Legenda Adriana Zanotto